Pessoal, boa tarde! Vocês viram essa novidade aí? Toyota Hilux GR Sport 2023. Pessoal, não é apenas uma roupinha, não é apenas uma carinha diferente da Hilux convencional, ela mudou mecanicamente. Vem com motor 2.8 turbo diesel de 224, 225 cavalos e 55 kg de torque, acoplado a um câmbio automático de 6 marchas. Pessoal, a bitola dela, a largura ali do eixo, das rodas, ficou mais larga, até 15.5 centímetros para ajudar na aerodinâmica. Na aerodinâmica, não! Na estabilidade, nas curvas, no comportamento dinâmico do carro. Pessoal, eu vi a reportagem, vi os jornalistas testando e diz que realmente muda da água para o vinho. Andaram na SRX, Limited na SRX e depois andaram na Gaso Racing, que é a versão esportiva, e realmente ficou braba a Hilux Kona. A aparência é meio controversa, não é muito, não me agrada tanto não, mas realmente a bicha é braba mesmo. E aí, ia numa dessa? 367 mil reais na conta, você é feliz com uma dessa daí. Vai numa dessa? Vai numa RAM Classic? Ou esticaria um pouquinho mais e pegaria por 400 a RAM 3500, que está na promoção. Comenta aí qual que é a sua preferida.